Entra no ar a alegria, se liga aí, se liga aí, tá bonito, a sintonia é geral, a campeã do nosso carnaval, tá na tela da alegria. Pensou em ter a melhor cobertura para o seu carnaval? Claro, pensou no 11, no 11 e pensou no L, litoral, a melhor cobertura do seu carnaval. Já estamos aqui no Clube Costa Azul, onde vai ter aquela movimentação do bloco, o esquenta, depois tem todo mundo saindo e junto com o trio, indo direto para a orla. Quer dizer, a programação está muito intensa e hoje é só sábado, só está começando. Imagine amanhã, domingo, segunda e terça, programação variada e claro, vários blocos voltando para o circuito e isso engrandece para que o turista possa ter mais opções para curtir o carnaval aqui na região do Lago, que é basicamente em Cabo Frio. Então, se você não está pensando em sair hoje, litoral, pensou em sair, vai curtir na orla, pega a programação, você vai ter várias opções para curtir o carnaval em Cabo Frio. Porque carnaval total, tenha certeza, hoje, amanhã e sempre é na litoral. É só fazer o L e a gente está lá cobrindo com o maior carinho e prazer. Amém.